Fala aí rapaziada, beleza? Aqui é o Leap Rock. Bom, tô trazendo mais um vídeo aqui pra vocês. Dessa vez eu vou estar mostrando pra vocês a época que eu era o melhor jogador do Brasil, tá? Meu nick é Leap Rock. E eu vou mostrar pra vocês um pouco da minha história, beleza? Bom, eu comecei a jogar lá pro ano de 2008, tá? Que eu comecei a treinar bastante, né? No começo eu perdia bastante até pegar o ritmo dos jogadores mais profissionais. E na época os jogadores que jogavam mais eram o Felipe Prudente, era o Shark, era o Vegeta. Jogava muito bem com o Smoke, tá? Foi um dos que incentivou a jogar Mortal Kombat, treinava muito com ele. E no começo foi tudo muito difícil, né? Mas com o tempo eu fui acostumando, né? Eu sempre joguei no teclado, tá? Meu teclado não tinha nem marca pra vocês pensarem aí. Não era um teclado muito top, não era nada disso, entendeu? Mas eu separei umas lutas aqui pra mostrar pra vocês, tá? Separei o ano direitinho aqui das minhas lutas. Essas cinco lutas aqui, ó... Eu ganhei o campeonato brasileiro, tá? De campeonato online que a galera organizava. E antigamente tinha muita gente que jogava, né? E... Não é igual hoje em dia, né? Que o pessoal parou, que não tem mais tempo pra jogar, tal. Mas essa época foi a melhor época que tem de Mortal. A galera jogava quase todo dia. Treinava muito, tal. E eu vou falar de algumas lutas aqui pra vocês, tá? Vou executar essa luta aqui, ó... Do Adriano, tá? Essa versão que eu joguei foi a versão do Mortal Kombat 2. Versão arcade. Aí... E eu contra o Adriano, tá? Eu sou o Leap Rock, beleza? Eu vou executar a luta pra vocês verem aqui. Eu separei só um pedaço da luta, tá? Pra não ficar muito grande. Eu vou passar o link depois pra vocês verem todos esses vídeos completos. Eu sou o Player 2, né? Eu tô utilizando aqui o personagem Jax. Tá? E o personagem é o mais forte do Mortal Kombat 2, é o Jax. Se você dominar ele, você ganha de qualquer um. E nessa época aí... Eu era o melhor jogador do Brasil, tá? Só pra vocês saberem. Olha só. É... Quem eu tô jogando contra aqui, no caso, o Adriano. Ele jogava muito Mortal Kombat 2 e Mortal Kombat 1, tá? Ele era especialista nesse Mortal Kombat. Aí no começo, até eu adaptar com Mortal Kombat 2, Era mais complicado assim. Mas eu passei a gostar dessa versão, tá? Não foi essa versão que eu comecei a jogar, tá? Eu comecei a jogar essa versão depois. Essa versão do Mortal Kombat 2, versão arcade. Essa versão aqui, ela era de 2013, esse torneio que eu participei. Eu comecei a ir mais tarde, tá? A jogar nessa versão. A primeira versão que eu comecei a jogar foi a versão de Super Nintendo. Beleza? Foi a primeira versão. E tinha um programa que a gente usava, que chamava Z-Battler. Que você configurava o emulador e a ROM, pra você jogar com todo mundo. Aí fazia tipo umas salas. Aí a pessoa entrava na sua sala e já jogava. Beleza? E nessa época, tinha muita gente boa. Tinha o Ale, que jogava no teclado, né? Ele era especialista no Ultimate Mortal Kombat 3, versão Super Nintendo. Tinha vários jogadores excelentes. Muitos mesmo, tá? Se eu for citar todos aqui, eu vou ficar até amanhã falando. Mas eu vou fazer uma história mais rápida, tá? Pra não ficar muito grande o vídeo. Bom, esse vídeo aqui, ele foi em 2009 pra 2010, tá? O ano de 2009, 2010. Foi contra o FSS Orochi. Essa versão foi a versão de Super Nintendo, tá? Eu joguei com ele Ultimate Mortal Kombat 3. Disputei a final com ele. Ganhei também, tá? Ele jogava muito, esse cara. Nível pra nível mesmo, entendeu? E na época, o que que acontecia? Sempre eram os personagens Cabal, Smoke, Nightwolf. Pelo fato deles serem mais apelões, mais fortes, tá? E a galera gostava muito de utilizar esses tipos de personagens aí, entendeu? Foi uma época muito boa. Pode ver aqui, ó, tá? É Smoke contra Smoke, né? É bem disputado mesmo, qualquer vacilo. E aquele nervosismo de você jogar num torneio, né? E sabendo que você também tinha aquele medo de perder, né? Ninguém gosta, assim... Ninguém gostava de perder, né? A galera fazia de tudo pra poder ganhar. Era uma disputa danada. O pessoal até que levava muito a sério esse lance de Mortal Kombat. Eu mesmo, ele era muito competitivo. Essa luta foi no detalhe mesmo. E nessa época, eu treinava, né? Na verdade, eu jogava mais com os jogadores tops. Eu tinha muita habilidade. Nossa, eu jogava muito. Não é à toa que eu ganhei aí, somando todos. Aí, essa daí, eu... Eu tô mostrando pra vocês a última luta. Tá? Que eu ganhei do FSS Orochi. Que é 2009, 2010. Essa é a primeira que eu mostrei do Mortal Kombat 2 versão arcade. Tá? 2013. Bom, essa luta aqui... Foi contra a Keyla. Foi a melhor jogadora de Mortal Kombat que a gente jogou até hoje. Ela jogava muito Ultimate Mortal Kombat 3 versão arcade, cara. Ela era muito boa. E foi no ano de 2010, 2011. Nossa, foi um barato, tá? Jogar com ela. Joga muito. Vou tá iniciando aqui, ó. Vocês podem ver, ó. Eu sou o P2 e ela é o P1, tá? Sou o Cabal aqui, no caso. Ela tá jogando de Ninja, um Smoke. Aqui, você tinha que ter uma velocidade mesmo. Tinha que ter estratégia, uma defesa boa. Porque senão, você rodava. E eu fui feliz de ganhar dela nesse torneio, né? Na final. Ela jogou muito nessa luta aqui, tá? A sorte que eu tive muita paciência. Consegui fazer o meu jogo máximo aí. Consegui ganhar. Mas ela também poderia ter ganho, como qualquer outro jogador na final. Pelo nível de jogo. Vamos ver o que que ela vai fazer, ó. Tô pressionando ela com Nightwolf. Mas aí, o que que ela faz? Ela utiliza o teleporte do Smoke. Para tentar sair fora do meu ataque, né? Pode ver que nessa época, o nível era bem alto. Não era tão diferente de hoje, não. De hoje, acrescentou algumas coisas a mais, né? Porque você vai jogando. Você vai tentando jogadas novas. Nessa luta. Se eu não me engano, a gente empata no final. Na última luta, a gente empata o round. Depois eu decidi esse round só. Finalzinho mesmo. Porque tava bem complicado essa luta. Vou passar um pouquinho o vídeo. Pra vocês verem, ó. No finalzinho do vídeo, olha. Eu recebi até uma mensagem aqui. No caso. Tem pessoas que são... São bem legais assim, né? Que eram bem legais na época e tal. Respeitavam o nível. No caso, falou parabéns. No caso, falou parabéns. Deu ou não, né? Tinha uma galera que era mais tranquila. Tinha outros que já não aceitavam muito perder, né? Era mais complicado. Mas... Mas... É isso mesmo. O jogo é assim mesmo, tá? Esse jogo foi contra a Kyla, tá? Foi a melhor jogadora. Aí deu mensagem depois, né? Quem era o campeão. No caso, foi eu. Aqui mostra até o ano... O ano da luta, ó. Vou pausar pra vocês verem, ó. Aqui, ó. Parabéns, Sleep Rock. Campeão 1MK3 Mami. 2010 e 2011, tá? Foi o ano de 2010 e 2011. Bom... Essa luta aqui, galera. Foi a luta contra o Street, né? Foi um ótimo jogador aí. Que jogava muito Ultimate Mortal Kombat 3, tá? Ultimate Mortal Kombat 3. Ele jogava muito a versão Trilogy. Jogava a versão Mami. Ele era bem completo mesmo. E... Chegamos na final, né? Eu contra ele no Mortal Kombat 2. Esse daqui foi no ano de 2011 e 2012. Ele jogava muito com o Kung Lao, tá? Do MK2. Porque cada jogador tinha sua especialidade, né? E eu apostava muito no Jax. Né? O Jax é o personagem mais forte do Mortal Kombat 2. E eu saí vitorioso nessa daí também, né? Eu ganhei duas vezes o Mortal Kombat 2 versão Arcade. Né? Campeonato melhor do Brasil. Aí no finalzinho ele fala boa. Ele me elogia, né? Que eu ganhei por merecimento. E no caso aqui, ó. Eu tô mostrando as vitórias pra vocês. Mas eu também perdi muito também, claro. Né? Ninguém é imortal. Mas todas essas lutas aqui, foi na raça mesmo, tá? Todas as lutas que eu ganhei aí, como melhor jogador do Brasil. Na versão do Super Nintendo eu ganhei duas vezes. No caso, o campeonato do Brasil. E ganhei uma vez na versão Mami contra a Keyla. E tem esse jogador aqui, que é o Ale. Ele jogava muito, tá? Ele já foi top 1 jogador. Jogava no teclado. E eu vou explicar essa luta aqui. Essa luta aí... Tinha um personagem, né? O Nubi Cybert. Que dizem aí ser o mais apelão. Até que hoje em dia eles já proibiram esse personagem. Na época ele era liberado, tá? Tava bem claro lá nas regras que ele foi liberado. E eu aproveitei e usei. Peguei dois Nubi. Peguei dois Nubi na final contra o Ale. Eu aproveitei que podia usar... No caso, dois Nubi Cybert. E cheguei a usar ele, entendeu? Aí eu vou mostrar um pouquinho da luta pra vocês aqui, ó. Era liberado, tá? E ele tentou usar o Nubi contra mim também. Mas só que não deu. Eu consegui ganhar essa luta. Porque eu... Eu dominava muito esse personagem. Esse personagem aqui é meu preferido, né? O Nubi Cybert. Só pra vocês saberem. Aí eu ficava num jogo bem forte com ele, né? Eu pegava dois. E o Ale tava segurando a onda. Foi uma luta bem disputada. Eu vou mostrar só um pouquinho da luta, tá? Mas eu vou tá passando o link pra vocês completos. Se vocês quiserem assistir, tem as lutas completas, tá? E na final, nessa final aí, foi o Ultimate Mortal Kombat 3 versão Super Nintendo. Foi melhor quem conseguisse chegar a 6 primeiro, ganhava. O Ale conseguiu me tirar duas vezes, tá? Foi 6x2 pra mim nessa luta. E jogou muito. Mas como eu dominava esse personagem tão forte, não deu pra ele, não. Tá? E essa luta aqui... É... Foi bem rápida também, né? Porque quem fizesse melhor de 6, levava a luta primeiro, entendeu? Bom... E ao passar do tempo, né? Que eu... É... No caso, eu ganhei 5 vezes, tá? Dessas versões, eu ganhei 5 vezes o campeonato brasileiro. Pra vocês saberem como era meu nível, tá? Eu era o top 1 da época. Até que então, foi entrando outros jogadores aí. Tá? Outros jogadores novos. E um deles... Um dos jogadores que evoluíram mais, né? Ou foi o que evoluiu mais hoje, né? Pelo fato de treinar bastante, tal. Ser persistente. Foi o speed. Foi o jogador que eu treinava direto. Quando eu era top 1. Quando eu era o melhor do Brasil. Ele me chamava pra treinar todo dia. A gente treinava mesmo, tal. Chegou uma... Uma época que a gente ficava papal. Né? Não dava pra saber quem que ganhava. E esse cara aí evoluiu muito. Aí eu não conseguia acompanhar ele uma hora, entendeu? E foi um dos mais fortes que eu já enfrentei. Ele, o Ale, o Vegetta, o Shark, o Felipe Prudente. Tem vários. O Street também. Tem vários jogadores aí. O Max, tá? O Max foi um dos que eu treinei também. Esse cara, ele foi um dos melhores, cara. Ele chegou até a me tirar no Mortal Kombat. Ele jogava muito. Ele jogava no controle. Foi um dos caras que me deram maior força aí, tá? Pra Mortal Kombat. A gente treinava. A gente trocava ideia, tal. Né? Tiveram pessoas aí muito boas, muito legais. Mas, como também tiveram pessoas aí, também, né? Teve um momento de discussões por causa do jogo. Isso foi tudo na época. Aconteceu muita coisa, né? Mas, hoje aí, o pessoal já não joga tanto, né? Já, o pessoal tá mais trabalhando, tá mais sem tempo aí. São poucas pessoas hoje que jogam. Mas, valeu a pena aí na época, né? Quando a gente aproveitou bastante aí nas jogatinas. Se for o que importa. E espero que nesse ano aí, né? Nesse novo ano que entrou aí, em 2018. Que entrem, né? Novos jogadores, tal. E isso é bom, né? Pra galera poder aprender. Pra poder ensinar também, todo mundo. E, realmente, foi muito... Muitas histórias aí que passaram, né? Até o passado, até agora. Não vou aqui contar as histórias ruins que aconteceram. Mas, tô contando aí o que aconteceu em relação aos torneios que eu venci. Né? Alguns jogadores aí que incentivaram pra jogar, tal. Mas, é isso daí que eu queria estar mostrando pra vocês, galera. Espero que vocês tenham gostado aí. Beleza? Então, valeu, galera. Um abraço a todos aí. Fui.